Irine quer saber, se Gustavo Lima parasse de cantar, ele iria fazer muita falta a música popular brasileira? Tanto faz, mais um, menos um. Superior a ele tem um monte, mas igual a ele também tem um monte. Como? Se você não tem imaginação pra criar uma p*** com uma letra... Desculpa essa parte, vai ter que colocar um bip, né? Então não cria, cara. Eu escuto bandas que desde a década de 90 fazem acesso até hoje. Nessas musiquinhas que vocês próprios que escutam esquecem com dois, três meses. De tão boa que é. Ave Maria! Essa letra aqui, o que que quer dizer assim? É, eu quero mexer, eu quero mexer. Eu quero mexer, eu quero mexer. Mexer o quê? Não sei, eu acho que eu não tenho inspiração suficiente pra interpretar isso, não. Gatinha assanhada, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Como é que ele tá perguntando a ela e ele mesmo tá respondendo? Ele primeiro tem que cortar o cabelo, porque aquele cabelo dele é horrível. Posso falar com o senhor um segundinho? O senhor gosta de música? Gosto. Conhece o cantor que canta essa música aqui? Gata me liga, mais tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar. Isso não. O senhor pode ler esse trechinho aqui da música, por favor? Em inglês, né? E o inglês, como é? É uma música, assim, muito difícil. Não, é fácil. Gêmeo! Tudo bem? Você que tá parecendo uma Barbie aqui no centro do Recife. Você gosta do Gustavo Lima? Sim. Eu canto a primeira parte, você canta a segunda. Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê. Gustavo Lima e você. Ah, entendi. O que significa isso? Tchê, 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 tchê. Quer dizer no caso de alguma festa, alguma coisa depois, os dois em quatro paredes, alguma coisa do tipo. Uh, o que é isso? Tô doida. Ave Maria. Ah, o Tchê, 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 tchê. Né? Depois da balada. É. Você conseguiu ler isso entre linhas aqui, né? Porque isso não tá escrito aqui na música. Não tá escrito. É sua interpretação. É, com certeza. Isso pra mim, ele tava conversando com um gaúcho, né? E tava falando, tchê, tchê. É não. DJ aumenta o som e bota pra fritar, fritar o que? Batata frita? Não O que? Ele tá querendo agitar, querendo esquentar a situação da festa Gênio! Tá perdendo a linha, como assim? Ela tava costurando alguma coisa? Não, ela tá perdendo a linha no sentido de que tá extravasando Ela não precisa de uma agulha? Não Descendo na balada, como assim? A balada fica no andar de baixo? Descendo na balada quer dizer que ela tá dançando até o chão, alguma coisa do tipo Tá perdendo a linha, descendo na balada, um dedinho na boca, ela tá pirada Nessa música? É Ah, eu já ouvi, tem até um ritmozinho gostoso Será que eu acho então que ele deveria continuar? Ó, vamos dar oportunidade, né? Ele deveria continuar a dizer, se você me olhar, eu vou querer te pegar E depois namorar, curtição, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Pra quem gosta, é bom E a senhora gosta? Namorar, gosta E hoje vai rolar? Com meu marido, sim Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você